O CHORO Na realidade, o choro sempre teve algo de unido. Isso desde o século XIX, meados do século XIX, já se fazia choro pensando na polca. Quer dizer, deu um cunho assim mais popular um pouco, mas já na forma de rondom, seja aquela primeira parte, segunda parte, volta primeira, terceira e primeira. Eu fico até muito grato para o Luiz, porque nós trabalhamos junto lá no Teatro Municipal, ele sabe disso, né? Então tinha aquele pessoal de cordas que era muito rigoroso e não queriam saber de música popular, né? Tocava erudito, só erudito e nada mais, e achavam ruim. E o Luiz tomou, ele pegou essa coisa de querer gravar, ele gosta muito de choro, inclusive ele compõe choro também, ele tem alguns choros escritos. E pegou o pessoal dele que adora choro também, isso é, não é muito comum em músico da categoria dele, ou seja, músico erudito, músicos partirem para o choro, entendeu? A Mãe Mês é uma encruzilhada entre, digamos, o que a gente tem de mais bonito na música brasileira e a música europeia. Ele fazia tudo, ele fazia música erudita, ele fazia música de câmera, ele fazia... Trabalhava com todos os gêneros de música brasileira, nós até chamamos na época, que até foi uma controvérsia para muitos críticos, né? Que eles chamavam ele de o guesho em brasileiro, porque o guesho fez a mesma coisa com o jazz, né? Quer dizer, o músico de formação erudita passou a fazer jazz com aquela característica de... E foi o que a Mãe Mês fez, fazia música brasileira com cara de choro e com característica de música de câmera ou música erudita. Ele era um exímio pianista, ele tocava muito bem, eu vi uns vídeos no YouTube, e o Isaías me contava muito que ele mandava bala no piano. Ele era um pianista forte, ele tinha muita dicção no piano, muito ritmo e muita técnica da música clássica. Ele foi um pianista, digamos, de formação clássica desde criança, né? E sempre pisando na música popular brasileira, ele, principalmente o choro. O Retratos é a peça que mais representa isso para o Radamés e para o repertório da música brasileira. Porque você tem uma regional de choro, né? Nada mais brasileiro que isso. E uma orquestra de cordas. Essa é a, digamos assim, o carro-chefe do disco. É uma suíte em quatro movimentos. O primeiro movimento, Pixinguinha, foi baseado no Choro Carinhoso. Nazaré foi baseado na valsa expansiva. O terceiro foi para Anacleta Medeiros. Uma shot chamada Três Estrelinhas. E o quarto movimento, Pixinguinha Gonzaga, né? Baseado no quarto da jaga da Pixinguinha Gonzaga. Então, essa peça que motivou a gente a gravar esse disco. E montar em torno dela esse repertório, que são as quatro valsas, mas as peças de quarteiro. Por quê? A gente já toca essa peça faz pelo menos uns dez anos, né? Isso vem, monta, remonta lá do tempo do municipal. Porque eu conheci o Isaías e o Israel como arquivista e eu como violinista da orquestra. Convidei o Isaías para a gente fazer. E a gente começou a fazer a montagem. A gente tocou, executou ela não sei quantas vezes. Talvez pelo menos umas quinze vezes. Eu não sei. Então, a peça foi ficando madura, naturalmente, de tanto a gente conhecer as intrincadas, as passagens intrincadas, as dificuldades. A gente foi desmontando ela e o resultado realmente é um resultado de anos. A nossa é a primeira gravação, depois o jago. Em 1960, 67, se não me engano. Depois nunca mais foi gravado. Embora todos os bandolistas toquem, embora todos adotem isso. Você pode, dentro da escrita, para deixá-la mais densa, digamos, você põe duas vozes, três vozes no primeiro violino. Você distribui um violino fazendo uma voz, outra. Então você pode chegar a dez, doze vozes dentro de uma orquestra. Mas o Radamés fez muito simples. Ele fez... os contrapostos são maravilhosos, óbvio, não é simples assim. Mas eu digo simples porque não tem... ele não distribuiu mais do que cinco vozes. Então, eu posso pegar o que foi escrito original da orquestra e passar para o quinteto de corvos. Porque, naturalmente, o Radamés, ele fez para quinteto de corvos, mas ele dobrou. Primeiros violinos, segundos violinos, violas, cellos, ele dobrou. Mas nós fizemos unicamente para o quinteto. Mas dá essa aparência, porque como foi escrito para quinteto, então dá essa aparência, viu? Uma sonoridade um pouquinho mais suave, delicada. E, principalmente, ele navega melhor com o solista. Então, ele acompanha muito melhor, ele é mais flexível, mais dinâmico. O que a gente, digamos assim, perdeu em retratar fielmente o que o Radamés queria. A gente ganhou muito mais em dinâmica de música de câmera. Então, isso que eu acho legal e eu trabalhei com os dois. Eu fiz... a gente fez com o Isaías, a gente fez a versão com a orquestra e a gente fez o quinteto. O quinteto, obviamente, funcionou muito melhor. Então, quinteto. A gente teve muito cuidado com a qualidade da gravação. Tanto que a gente foi atrás de um teatro grande, com boa ressonância. Que eu sei que tem muita qualidade, já escutei muito resultado bom de lá. Então, eu fui atrás desse teatro. A gente bateu o pé, que tinha que ser lá. Fizemos uma série de camadas de microfonação. Então, a gente tem uma série de reverberas que a gente pode usar, naturais. A gente não usou praticamente nenhum reverber de máquina. É realmente muito bom. E, principalmente, na área dos graves, os teatros grandes, em geral, as ondas graves são longas. Então, elas viajam muito. Então, o contrabaixo, não se escutam, o baixo viajando é bonito e os agudos são lindos, redondos. São redondos. Então, a qualidade realmente está muito boa. É muito bom. Obrigado.